Não troca o seu despertador pelo cantar do galo Não troca o seu carro bonito pelo meu cavalo Não troca o seu ar poluído pelo pó da estrada Aqui não tem trânsito, só tem boiada Nosso céu é limpo e a noite em lua arada Aqui o nosso alimento é a gente que faz Plantamos de tudo pro gasto Olá pessoal, você já me conhece, eu sou Edivane Coelho, corretor de imóveis E você já sabe, quando eu apareço aqui é porque eu tenho uma excelente oportunidade Hoje estou aqui na cidade de Fundão para apresentar essa chácara incrível Que está aqui, é uma chácara de 5 mil metros Com casa, piscina, pomar No valor de apenas 750 mil reais Como eu disse pra vocês, Fundão fica aqui próximo à Grande Vitória Apenas 30 minutos daqui você está na capital O terreno tem 5 mil metros Uma casa muito boa, casa com piscina Churrasqueira Vou mostrar aqui um pouco do pomar pra vocês Aqui embaixo tem um tanque Que fica dentro do terreno Essa casa está disponível pra venda Eu não vou conseguir mostrar ela por dentro Porque tem alguns pertences pessoais da família E a família vai retirar esses pertences primeiro E depois eu vou voltar aqui e fazer novas Fazer novo material Olha o tamanho dessa área gourmet Fogão a lenha Pedra bonita essa pedra Esse terreno aqui é ótimo pra quem quer passar final de semana Passar feriado Sair um pouco do estresse da cidade Apenas meia hora da capital Vitória Inclusive o Fundão ele faz parte da região metropolitana de Vitória Então indo pra Fundão Pra quem está indo pra Santa Tereza Passou a cidade de Fundão Logo depois fica essa chácara aqui Ali ó A cidade de Fundão lá no fundo Então esse terreno é uma oportunidade Está valendo muito a pena Apenas 750 mil reais Se gostou Tem interesse Está adquirindo o seu terreno Entre em contato comigo Vou deixar meu telefone aqui Na descrição E agende um horário comigo Que eu vou te mostrar essa propriedade Edivane Coelho Corretor de imóveis Só tem um Não tem outro Edivane Coelho Corretor Então já quero te pedir Se inscreva no meu canal Deixa um like E até o próximo vídeo